Vamos continuar nossa caminhada, a caminhada do Salmo 91. Salmo 91, nós vamos ler os três primeiros versículos outra vez. Acredito que, se o Senhor assim permitir, domingo que vem a gente passa para o quarto. Mas se não, vamos ficar nos três ainda. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Pai, por misericórdia, por graça, fala aos nossos corações pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito. Vem revelar a pessoa de Jesus Cristo a todos aqueles que precisam do conhecimento da salvação. E edifica a Tua Igreja para que em tudo o Cristo seja glorificado. Amém. Aquele que habita onde? Onde é o esconderijo do Altíssimo? Onde se encontra o esconderijo do Altíssimo? Qual é o lugar do esconderijo do Altíssimo, meus irmãos? Nós percebo que, repetir, não é em vão. Colossenses 3, 3. Vamos ver onde é o esconderijo do Altíssimo. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Onde é o esconderijo do Altíssimo? No antigo pacto, na velha aliança, o átrio, o santo e o santíssimo. O santíssimo era o lugar onde estava a arca. Era o lugar da intimidade, da comunhão. Era chamado o esconderijo do Altíssimo. representando a pessoa de Jesus Cristo. E a sua obra. Então, aquele que habita onde? No esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansa, descansará. Jesus disse assim, vinde a mim, vinde a mim, todos. Quem? Os cansados e os sobrecarregados ou os oprimidos. E ele disse, eu vos aliviarei. E aí ele ofereceu, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso. Achareis descanso para a vossa alma. Não é descanso para o corpo. Porque enquanto vivermos aqui na terra, nós vamos ter cansaços. É descanso para a alma. Uma alma que encontra refrigério. Refrigera a minha alma. Porque encontra pastagem. E encontra águas tranquilas. Quando o Senhor é o nosso pastor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Descansa à sombra do Onipotente. E diz o Senhor. Tu és o meu Deus. Meu refúgio, meu baluarte, em quem confio. Aí ele te livrará. Do laço do passarinheiro. Quantos laços nós vimos aqui. Do laço do passarinheiro. E agora nós estamos vendo. E da peste perniciosa. Deixa eu ver se vocês têm memória. Qual foi a primeira peste perniciosa. Que nós abordamos aqui. Nesta comunidade. A partir desse momento. Que nós estamos tratando sobre esse assunto. A lepra de Miriam. A peste perniciosa. De querer ser o que Deus não quer que você seja. Porque Ele é quem escolhe quem Ele quer. Arão e Miriam não se conformaram que Deus estivesse escolhido Moisés. Talvez essa seja a peste do ciúme. Foi a mesma peste que atacou os irmãos de José. A segunda peste perniciosa que nós vimos aqui foi. Não. A credulidade é a terceira. A segunda peste perniciosa foi da família de Datã, de Abirão. que não aceitaram o sacerdócio na mão de Arão. Eles que eram da tribo de Levi. Eles quiseram também o sacerdócio. É sempre uma questão política. De poder. E aí a família foi estragada pela terra. E a peste caiu sobre o povo e o sumo sacerdote Arão teve que correr e colocar-se entre a peste e o povo. Não se trata, meus irmãos, de peste de doenças. Antes de falar sobre a outra peste de hoje, eu vou dar um pouquinho de base histórica. Não é, é uma peste perniciosa voltada para esta ideia. De competição, de partidarismo. Isso adoece o corpo. Talvez aquilo que aconteceu na igreja de Corinto, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Talvez nós tenhamos aqui, eu sou de Glênio, eu sou de Huberto, eu sou de não sei quem. Eu sou de não sei quem. Isso aí é um inferno. Isso gera uma doença. A terceira peste perniciosa. Pessoal se lembra. A incredulidade. O povo foi vigiar. Os doze foram vigiar. Os doze foram vigiar por desobediência. Porque não acreditaram em Deus. Deus disse que ia dar a terra, mas eles não acreditaram. Vamos ver com os nossos olhos. A gente quer ver coisas para depois acreditar em Deus. Vocês se lembram da dona Marta com a ressurreição do defunto de quatro dias? Quando ela chegou para Jesus e disse, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverás. E todo o que vive e crê em mim, jamais morrerás. Crestou isso? Foi o que ela disse? Foi o que ela disse? Sim, Senhor, eu creio. Eu creio. Tá? Crê? Creio. Então, vamos embora para lá, para a boca do sepulcro. E quando Jesus disse assim, tirem a pedra, ela disse, não, fede. Ela tinha dito que tinha fé, agora fede. Não mexe nisso. E Jesus disse, Marta, Marta, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. Não é se vires, crerás. É se creres, verás. A fé antecede a visão. Eles não creram. Mandaram os espias. Os espias voltaram, dizendo o quê? Tem gigante. Tem muralha. Não podemos. Não somos capazes. Só dois. Voltaram dizendo o quê? Deus é maior. Aí veio a peste sobre os dez. Esta foi uma peste específica. E os dez morreram por uma peste perniciosa. Hoje nós vamos ver a quarta peste. Por favor, entenda. Não estamos falando da peste do Peloponésio. da guerra entre Esparta e Atenas, que foi uma das pestes que matou muita gente. Não estamos falando da peste de Antonini, de 165. Não estamos falando da peste justiniana, que foi a bactéria da pulga, dos ratos pretos. Não estamos falando da peste negra do século XIV, que matou cerca de 100 mil pessoas. 25 bilhões de pessoas. Não estamos falando da gripe espanhola, que matou cerca de um bilhão de pessoas. Em 1918. Não é essa peste que lá morreu muita crente, nem muito judeu. Ele está falando de uma peste específica, que mata especificamente povo de Deus. É consequência de inveja, de incredulidade, de soberba, de partidarismo. E ela vai definhando. Hoje eu queria que você lesse comigo. Vamos caminhar. Mesmo assim um pouquinho devagar, mas vamos caminhar. Vamos dar uma leitura nesse texto aqui, de 2 Samuel, capítulo 24. Vamos ver se eu consigo, dentro do tempo que Deus nos deu, fazer essa andança. 2 Samuel 24. 1. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Agora você tem que ler com cuidado. Porque ele diz que tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele, ele quem? O Senhor? O Senhor incitou a Davi a contar o povo? Por que que está ele e não ela? Ira em hebraico também é feminino. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele, a ira, e ele, o Senhor? Mas o Senhor incitou a Davi contra eles, contra Israel, dizendo, vai, levanta o censo de Israel e de Judá. O Senhor ia fazer Davi pecar? Isso é contra-senso. Então, a Bíblia tem que ter a explicação. E onde é que está a explicação? Em 1 Crónicas 21.1. Vamos para 1 Crónicas 21.1. É o mesmo texto, só que aqui, aparece o nome da ira do Senhor. Então, Satanás se levantou contra Israel, e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Quem é a ira do Senhor? Quando a Bíblia diz uma coisa de um jeito, ela vai ter que explicar o que ela disse. Quem é que quer homem orgulhoso? Quem é que quer homem vaidoso? Quem é que quer o homem como Deus? Quem foi que fez essa proposta? Quem é a ira do Senhor? Olha, ele disse, a ira do Senhor acendeu-se contra os israelitas, e ele, a ira do Senhor é ele. Ele quem? Vamos ver se a Bíblia explica isso aí. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O que é que significa filhos da ira? O que é que significa filhos da ira? João 8, 44. João 8, 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem é a ira de Deus? Satanás. Nós somos filhos de quem? Quando nós nascemos neste mundo aqui, nós somos filhos de quem? Você diz assim, eu não concordo. E eu digo assim, bem, a Bíblia diz que você é filho do diabo. Se você não nascer de novo, você é filho do diabo. Mas eu não... É filho do diabo, sim, senhor. É filho da ira. Todos nós. Não, aqui não é este. Aqui diz, vós sois do diabo, que é vosso pai. Teve uma mulher que quase me bateu uma vez. Eu não concordo com o senhor. Eu digo, não precisa concordar comigo, não. Leia a Bíblia. Eu não sou filho do diabo, não. Eu digo, olha a altura aí. Olha a reação. A reação está mostrando. Quem odeia é assassino e quem é assassino é filho do diabo. Quem não prateica a justiça é filho do diabo. Quem é mentiroso é filho do diabo. A Rede Globo fez uma enquete agora sobre esse assunto, sobre a mentira, no programa lá do jornal Hoje. E os jovens disseram, quem não mente. Todo mundo mente, nem que seja uma mentira branca. Então, tem mentira branca e tem mentira preta. A Bíblia diz, vamos ver lá. Salmo 58, 1, 2 e 3. Falais verdadeiramente justiça, ó juízes, julgai com retidão os filhos dos homens? Longe disso, antes, no íntimo, engendrais iniquidades e distribuís na terra a violência de vossas mãos. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Volta de novo, para você entender o que acontece no Supremo, o que acontece no meio dos juízes e o que acontece em nossos corações. Vamos ver de novo. Falais verdadeiramente justiça, ó juízes, julgais com retidão os filhos dos homens? Longe disso, antes, no íntimo, engendrais iniquidades e distribuís na terra a violência de vossas mãos. Não há justiça na terra. E não há juízes que julgam corretamente. Por quê? O verso 3 vai dizer. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Veja o verso 4. Tem peçonha semelhante à peçonha da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos. Quem é essa raça? Você tem três marinhas, não tem? Quantos anos tem a menorzinha? Seis meses. Já é cobra. Porque a Bíblia diz, olha, eu não sou eu. Por favor, gente. Por favor. Não me entendam mal. Eu não escrevi Bíblia. Desviam-se os ímpios. Desviam-se os ímpios. Quem são os ímpios? Quem não é pio? Quem não tem fé? Quem é que nasceu com fé? Todo mundo nasceu com fezes. Mas com fé ninguém. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Se proferem mentiras, é filho de quem? Filho do pai dele. Quem é o pai dele? O diabo. Eu fui filho do diabo durante muitos anos. E fui filho do diabo dentro da igreja. E fui filho do diabo pastor. Mas houve um dia. Que a verdade veio para libertar. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A verdade em Jesus. Essa é a verdade. Desencaminham proferindo mentiras. Então nós achamos assim. Cabeça de velho, não se pode confiar. Davi Foi um Davi foi um Um tipo Exótico. Ele era um Misanthropo. Você sabe o que é isso? Não? Um que não se misturava com os outros. Meio diferente. Ele não Não era muito Dado a reuniões. Ele vivia escondido. Vivia lá um Um cantinho. Era dado a Tocar Arpa Flauta E cuidar de ovelhas. Tanto é que quando O profeta Samuel Veio Por mandato de Deus Para escolher Um substituto Para o rei Saúl Que estava pisando na bola Ele veio a casa de Jessé Com um chifre cheio de Azeite para ungir E ele procura E o Jessé Põe os seus sete filhos Enfileirados A começar do mais velho O mais bonito O Samai Vieram aqueles filhos E foram passando E o O profeta olhou Para um deles E viu Estampa Porque o rei Saúl Era o mais alto E aquele moço também Era um moço bonito Esbelto Ele olhou para ele E Ele disse Estou diante do rei E Deus disse Não olhe Para a aparência Porque Deus não vê Como o homem vê O homem vê O que Judite pinta O que Judite pinta? Cabelo Arruma Faz maquiagem Arruma a pessoa Ele vai para a festa E lá na festa Judite diz Oh a obra Mas aquilo que Judite fez Não é o que Deus vê Deus vê O que está no coração Os discípulos de Jesus Estavam sendo Sendo ridicularizados Porque comiam Sem lavar as mãos Depois Judite Você me paga A comissão Estava comendo Sem lavar as mãos Aí eles disseram Os teus discípulos Quebram Os mandamentos Jesus disse Oh cara Não é o que entra Pela boca Que contamina o homem Mas é o que sai Do coração E é do coração Que sai As prostituições A inveja Inveja Sabe o que é inveja? Lá Sabe o que é inveja? Olho grande Seca pimenteira Maledicência Mentiras Isso aqui dentro Vem de dentro E Deus vê isso Deus vê o coração Então vocês estão vendo Que a natureza humana É terrível E onde é que estava O Davi? Passaram todos E o profeta Samuel Disse assim Mas não tem um outro? Tem Ele está lá No meio das ovelhas Traga ele Quando ele chegou Deus disse É esse Esse aqui que eu escolhi Davi foi escolhido Sem nenhuma qualidade Foi feito rei De Judá Chegou A posição de rei De Judá A gente precisava Mais tempo Para dividir O problema Que aconteceu no Egito No Egito Os peitos Os peitos Da menina Foram amassados O que é isso? Que linguagem Mais rústica O profeta Ezequiel No capítulo 22 Ele conta Certas privacidades Do povo de Israel Com tanta Com tanta É Eu não vou dizer Pornografia não Porque é muito Mas é pornográfico Tanto é pornográfico Que este livro Que este capítulo Não pode ser lido Em nenhuma sinagoga 23 23 23 23 de Ezequiel Não pode ser lido Os seios Os peitinhos Dela Quando ainda Estava Nascendo Seus cabelos Do pubis Foram amassados E ela foi Dividida Em duas Samária E Jerusalém Judá E Israel Lá no Egito A semente Da serpente Foi plantada Que é a semente Da divisão A semente Da rachadura A semente Que separa Os filhos Do mesmo pai Quando Saúl Foi rei Ele era Da tribo De Benjamim E agora Deus Escolhe Da tribo De Judá Porque lá Na profeta Da profecia De Jacó De Judá Sairia Siló Aquele Que traz O descanso O leãozinho E o jumento Que vão andar Juntos A mansidão E o poder E agora Escolhe Ele se torna Rei De Judá Com quatrocentos Esmulambentos Quatrocentos Soldados De péssima Qualidade Não só Qualidade De soldados Em si Eles não eram Moralmente Dignos Mas foi com esse Povo que Deus Levou Davi Ao Governo De Judá Por sete anos Davi Foi rei De Judá E Israel Separado Nesse período Davi Consegue Fazer um trabalho De união E Israel Se torna Um só povo E aí Davi Resolve Fazer o censo Vamos voltar Ao capítulo Vinte e quatro E correr Vinte e quatro De Primeira Segunda Samuel Verso Dois Três Aí vamos andar Disse pois o rei A Joabe Comandante Do seu exército Percorre Todas as tribos De Israel De Dan Até Berseba E levanta O censo Do povo Para que eu saiba O seu número Vai do Como é que chama Lá no norte Do Brasil Iapoque Auxui É isso aqui Dan A Berseba Percorre Vamos voltar Ao verso Um outra vez Rapidinho 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 Correndo Tornou a ira Do Senhor Tornou Satanás A ascender Contra Israel E incitou Davi Contra Eles Dizendo Vai levanta O censo De Israel E de Judá Conta o povo Qual era o problema Se houve dois censos No povo de Israel Por tempo de Moisés Duas vezes se fez censo Qual é a falta de censo Nesse censo É que aquele censo Era para contar Quantos tinham E esse censo É para contar Com quantos pode Quantos soldados Eu posso contar E com que poder Eu tenho Ele não estava Confiando no Senhor Então ele Foi lá Vamos para frente Correndo Disse mais Joabe O Joabe É o general O general Ministro da guerra De Davi Ele Era o comandante Do exército E ele tentou Dissuadir Davi Disse Vai lá E percorre As tribos De Israel De Dant Vamos lá Três Então disse Joabe Ao rei Ora Multiplique o Senhor Teu Deus A este povo Cem vezes mais E o rei Meu senhor O veja Mas por que Tem prazer nisto O rei Meu senhor Por que o rei Quer contar Esse povo O general Estava Tendo alguma coisa Por que você Quer contar Esse povo Davi Verso Seguinte Porém a palavra Do rei Prevaleceu Contra Joabe E contra os Chefes do exército Saiu Pois Joabe Com os Chefes do exército Da presença Do rei A levantar O censo Do povo De Israel Continua Tendo eles Passado O Jordão Acamparam-se Em Aroer A direita Da cidade Que está No meio Do vale De Gade E foram A Jazer Aí vai contando Vamos passar Por verso 8 Assim Percorreram Toda a terra E ao cabo De nove meses E vinte dias Chegaram A Jerusalém Você está vendo Quanto tempo Foi gasto Para fazer Esse censo O parto De uma mulher Nove meses E vinte dias Levando Contando Contando Para que Para que Para que Para que Para que Para que Para mostrar Que nós temos Força Para mostrar Que nós podemos Que nós temos Capacidade Que nós somos Melhores Continue Deu Joabe Ao rei O recenseamento Do povo Havia em Israel Oitocentos mil Homens De guerra Que puxavam Da espada E em Judá Eram Quinhentos mil Quantos? Lá no outro livro Tem uma Diferença Da conta Mas aí Tem uma série De explicações Que não vai dar tempo A gente explicar aqui Mas No mínimo Você presta atenção Oitocentos mais quinhentos São quantos? Qual é o exército No mundo atual Que tem esse mundo De soldado Me conta Se o da China Tem só Seiscentos mil Que é o maior Do mundo Você está vendo? Um milhão E trezentos Mil Soldados Veja o verso Seguinte Meu irmãozinho Por que Que essa peste Tinha que vir Sentiu Davi Bater-lhe o coração Depois de haver Recenciado o povo E disse ao Senhor Muito pequeno Que fiz Porém Agora Ó Senhor Peço-te Que perdoes A iniquidade Do teu servo Porque procedi Muito loucamente Presta atenção Este bateu O coração No original O professor Maurício Vai depois mostrar Para vocês Que é O coração Disparou Eu meti os pés Pelas mãos Eu fiz o que não devia E ele diz aqui Olha aqui Ele diz assim Muito Pequei Essa tradução Está Frágil É Em Exagero Eu pequei Eu pequei Exageradamente Quando ele Pecou Contra Berseba Ao adulterar Com ela Ao matar O marido Dela O Urias E ao mentir Ele disse Pequei Mas aqui Ele diz Muito Pequei Em extensão Muito maior É um pecado Maior Do que todos Os outros Por que? Porque esse pecado Aqui é da autoconfiança Eu estou confiando No meu exército Eu estou confiando No meu povo Eu estou confiando No meu dinheiro Eu estou confiando Nas minhas possibilidades Eu não estou confiando No senhor Eu não estou confiando No senhor Aí ele viu Ele viu que ele tinha Metido os pés Pelas mãos Vamos saltar Vamos ler o verso 11 Também Ao levantar-se Davi O profeta veio com uma Você vai ter que escolher Você vai ter que escolher O livro de crônicas Diz três anos Também tem outras explicações Não dá para hoje não Queres Sete anos de fome Queres Três meses de fuga Ou queres Três dias de peste O que você escolheria? Faz aí Bora Bora Não vai para o lugar de Davi Agora Agora você tem Porque tem pecados Que não tem consequências Mas tem pecados Que tem consequência E esse aqui tem consequência séria Aliás todo pecado tem consequência Mas umas são mais sérias Do que outras Deixa eu corrigir aqui Não fica feio Esse negócio Qual deles você ia escolher? Veja o que Davi fez Bora Então disse Davi a Gade Estou em grande angústia Oh Oh Por que ele entrou nessa angústia? Por contar exércitos Estou em grande angústia Bora Porém Caiamos nas mãos do Senhor Porque muitas são as suas misericórdias Mas nas mãos dos homens Não caia eu Davi foi sabido Davi foi esperado Ele disse assim Olha Senhor Eu não quero cair na mão de homem Homem não tem misericórdia Mesmo que o chicote venha das tuas mãos Tu tens misericórdia Eu quero cair nas tuas mãos Entenda Este homem tinha a visão de Deus Corre, 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 corre Então Então enviou o Senhor a peste a Israel Desde amanhã até o tempo que determinou E de Dan até Berseba Morreram setenta mil homens do povo Essa peste aqui É maior do que as outras três pestes que eu falei A do Peloponnesio A Antonina e a Joanina Setenta mil homens morreram Por causa do desatino De querer saber quem é o mais poderoso Querer saber quem é o maior Querer saber quem é o melhor Essa é a doença do homem Essa é a doença do homem Que mata a gente Corre lá, corre De ser o melhor do que as outras pessoas Estendendo pois o anjo do Senhor A mão sobre Jerusalém Para a destruir Arrependeu-se o Senhor do mal E disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo Basta, retira a mão O anjo estava junto A eira de Araúna O Jebuseu Aqui alguém me pergunta assim Deus se arrepende? Quando você olha do ponto de vista dele Ele teve compaixão Daquela situação O verbo que é traduzido por arrependeu-se Pode ser traduzido E ele teve compaixão Do mal e disse ao anjo Que dizia Que fazia a destruição entre o povo Basta Retira a mão Mas eu preciso agora de um sinal My time is finished Você vai ter que esperar para domingo que vem Porque eu não quero sofrer mais o que eu já estou sofrendo E nós vamos verificar O sacrifício De Davi No monte Moriá No lugar do sacrifício De Isaac No lugar da construção do templo Aquele sacrifício Apontando para o Calvário Precisava aparecer Para tirar a peste Da divisão Da incredulidade Do ciúme De tudo que é desgraça No mundo E para que o povo de Deus Viva Na dependência Do Deus que lava pés Do Deus que se humilha E do Deus que nos liberta Das nossas arrogâncias Então fica para domingo que vem Eu disse que nós talvez Saíssemos para debaixo das asas Das suas asas Debaixo das suas asas A mensagem que você acabou de assistir Faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz Temos um grande acervo de estudos bíblicos Em áudio e vídeo Distribuímos também gratuitamente O jornal mensal Palavra da Cruz Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 33 728900 Ou pelo e-mail Livraria Arroba Pibilondrina .com.br Visite-nos pelo site www.livrariapibilondrina.com.br Ou acesse www.pibilondrina.com.br Graças e paz